Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Art Lender no ar e no vídeo de hoje nós estamos aqui, né, para realizar o clube da leitura. Estamos aqui para ler os capítulos 103, 104 e 105 do livro A Cruz de Fogo. Para a semana que vem já anota aí porque nós iremos ler os capítulos 106, 107 e 108 do livro A Cruz de Fogo. E minha gente, quando eu falo para vocês que a Brianna dos livros, ela dá assim, gente, uma surra, né, na Brianna da série, é disso aqui que eu estou falando. Vocês já vão entender muito bem tudo que eu estou querendo dizer no início dessa leitura, porque esses capítulos, minha gente, foram assim, babados. Aqui a gente tem um relato de como está sendo ali os dias para Claire, Marcele e Brianna, já que elas ficaram ali em Wilmington, enquanto Roger e Jamie partiram para essa missão praticamente suicida, né. Na semana passada a gente teve o relato aí de como estavam sendo os dias de Jamie e Roger, e agora a gente vai ficar sabendo aqui como estão sendo esses dois dias de Claire, Marcele e Brianna. Lembrando que a Marcele ainda estava aí no aguardo do retorno do Fergus, que ainda não havia chego de New Bern. A Claire fala que os dias estavam sendo extremamente difíceis. A todo momento elas ficavam pensando nos homens, o que será que estava acontecendo? Será que tinha dado certo o plano deles? Será que não? A gente fica até sabendo aqui, né, através da Claire, que a Brianna tentou impedir esses homens de partir a todo custo, né. Ela tentou de tudo e implorou praticamente tanto para o pai quanto para o marido, e nenhum dos dois estava disposto a ceder, né. Afinal de contas, né, tudo que eles mais queriam ali naquele momento era que o Stephen Bonnet estivesse morto. E a Claire até menciona que entendia muito bem o porquê o Jamie queria tanto isso, né. Além do que ele havia feito com a própria filha, o Jamie jamais poderia perdoá-lo por tudo que ele fez com a própria filha. Já era, sim, né, um super motivo para que o Jamie fosse atrás dele e caçasse ele até a morte. Mas ainda tinha a questão de que o Jamie se sentia responsável por todo o mal que o Stephen Bonnet estava causando ou poderia vir causar futuramente a qualquer outra família, né. Já que o Stephen Bonnet só se safou ali da forca, do enforcamento, isso na quarta temporada, com a ajuda do Jamie, né. Isso na quarta temporada e também no quarto livro, com a ajuda do Jamie. Então, o Jamie se sentia responsável e ele queria eliminar logo da face da terra essa ameaça. A Claire teve a ideia de fazer um piquenique, né, com as mulheres e as crianças para tentar passar o tempo, para tentar matar o tempo. Então, elas vão para uma praia, né, onde tem algumas ervas ali que a Claire pretende colher para fazer cera de vela, se eu não me engano. Elas estão caminhando ali na praia e aquele mesmo acontecimento que nós temos na série, que o Stephen Bonnet surpreende, Brianna e Claire, aqui nós temos esse acontecimento também, só que dessa vez estão Marcel e todas as crianças, Brianna e Claire. A Claire havia levado uma pistola, mas havia esquecido dentro de um dos baldes que ficou na carruagem ali distante de onde ela estava. Ela foi a primeira a ser surpreendida pelo Stephen Bonnet, que queria, a todo custo, saber onde estava a Brianna, né. A princípio, a Claire tenta ali disfarçar, falando que ela está em Reed com o marido, né. Logicamente que ela não fala que é Reed, né. Ela no interior com o marido, mas o Stephen Bonnet sabia muito bem que não, afinal de contas ele havia seguido elas até ali. Então, ele sabia que tanto Brianna quanto seu filho, porque o Stephen Bonnet acreditava que o pequeno Jamie era o seu filho, estavam ali naquele local. O Stephen Bonnet entrega para a Claire todo o esquema dele ali com o Lion, com o Lily Wine e também o Tenente Wolfe. Eles estavam todos juntos nessa. O Tenente Wolfe estava junto nessa por conta do ouro da Tia Jocasta, inclusive todo o plano que eles arquitetaram para a morte do Duncan Ines, que acabou levando no lugar do Duncan Ines a escrava Bat. O Stephen Bonnet também revela todo o plano aqui. E o plano foi arquitetado conforme o Roger havia imaginado. Então, bingo para o Roger que solucionou esse caso. Então, só para vocês terem uma noção, todas essas pessoas estavam envolvidas e quem ficou ali, né, com a responsabilidade de matar o Duncan Ines era o Stephen Bonnet, mas ele não conseguiu, já que a escrava Bat bebeu a bebida batizada no lugar do Duncan Ines, né. Então, por isso o Tenente Wolfe, mais tarde, teve que dar cabo da escrava Bat. Então, tudo aquilo que o Roger supôs era o que realmente estava certo. E ele fala para a Claire também que tanto o Roger McKenzie quanto o Jamie Fraser, neste momento, já estão mortos porque o Lily White e o seu xerife, ele até fala aqui que o xerife é como se fosse um cachorrinho do Lily White, já estavam lá para cuidar desse problema que era o Jamie e o Roger, né. Mal sabe ele, né, que assim, gente, não tem nada que para essa dupla dinâmica, porque agora é uma dupla dinâmica, né. Antigamente era só o Jamie, agora o Roger também, assim, está saindo muito bem. Então, mal sabe o Stephen Bonnet que a dupla dinâmica está viva, sobreviveu e está em busca de vingança. Enquanto eles estão nesse bate-papo, porque a Claire tenta estimular o Stephen Bonnet a falar cada vez mais, na esperança de Marcel e Brianna reconhecerem a voz, né, ou escutarem pelo menos a voz desse homem e se ligarem de que está acontecendo um problema ali e partirem ou irem em busca de ajuda, alguma coisa do tipo. Só que, gente, enquanto a Claire está ali conversando com o Stephen Bonnet, o pequeno Jamie chega, gente, assim, é como eu disse para vocês, né. A aparência do pequeno Jamie na série é muito parecida com o Stephen Bonnet. Eu não vi nenhum traço ali de que aquela criança pudesse ser filha do Roger. E aqui nos livros ele é muito parecido com o Jamie, né, e continua não sendo tão parecido, assim, com o Roger. Então, assim que ele bate o olho na criança, ele fala, ah, ele parece muito com o avô, né. E a Claire, tentando ganhar tempo, fala que não, que ele é filho dela, que ele é... e não da Brianna, como o Stephen Bonnet estava imaginando. Só que o pequeno Jamie, gente, começa a se familiarizar com o Stephen Bonnet, já que essa conversa dos dois estava demorando mais, né, mais do que deveria, na verdade. A Claire está tentando ganhar tempo para tentar fazer alguma coisa, né, ela já imagina que não vai conseguir se safar, tenta pelo menos salvar a vida da filha, da Marcele e das crianças. Mas, gente, do nada, a Marcele, maravilhosa, de barrigão, grávida de sete meses, tá, aparece segurando uma arma, se eu não me engano, era a arma da Claire, gente, e ela aponta essa arma para o Stephen Bonnet. E só tem a vozinha do German, no fundo, falando, atira nele, mamãe, atira no moço mal, porque a primeira criança que estava ali com a Claire, quando o Stephen Bonnet surpreende a Claire, era o German, e ele consegue fugir do Stephen Bonnet, tacando um rato morto nele, e ele volta trazendo a mãe, e a Marcele vem com uma arma, já vem apontando para o Stephen Bonnet, e, obviamente, que ela erra o tiro, ela chega a atirar, sim, a Claire fala para ela atirar, não importa o que vai acontecer com a vida da Claire, porque ele não vai deixar nenhum dele sair dele com vida. Então, ela atira, sem sucesso, mas é a distração perfeita que a Claire precisa para se jogar ali em cima do Stephen Bonnet, gente, mas ela fala que foi uma confusão danada de anáguas, Stephen Bonnet tentando escapar, ela também tentando escapar, mas eles são surpreendidos pela voz da Brianna. A Brianna chega atrás do Stephen Bonnet e ele fala, vamos, querida, vamos, porque eu preciso levar você e o nosso filho. A ideia do Stephen Bonnet, segundo ele, era levar a Brianna, pequeno Jamie, e deixar as mulheres ali, né, para que elas pudessem fazer o que quisessem. Ele não iria matar nenhuma delas. Claro que a Claire não acreditava nisso, né, a Claire acreditava que ele mataria todos, mas a Brianna, maravilhosa, gente, conseguiu, no meio de toda essa confusão de Stephen Bonnet e Claire rolando para um lado e para o outro, a Brianna conseguiu pegar a arma que o Stephen Bonnet estava carregando, gente, e com essa mesma arma, a Brianna, maravilhosa, dá um tiro, gente, que a Claire fala que não sabe se acertou ali, né, na parte íntima do Stephen Bonnet, se acertou na mão, tudo que ela sabe, gente, é que sim, o Stephen Bonnet fugiu como um ratinho, saiu correndo mesmo, tinha sangue no local, né, mas eles não conseguiam saber exatamente onde é que esse tiro tinha pego. Mas agora eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, você vê a Brianna, que a gente conhece na série, tendo esse tipo de atitude? Porque eu, sinceramente, não consigo imaginar, gente. Essa Brianna dos livros, ela é sensacional. Ela vira para o Stephen e pergunta assim, você mantém sua pólvora seca, né, e já atira, gente. Ai, maravilhosa, sensacional. Eles voltam para casa, obviamente, depois desse sufoco, sem saber de verdade o que aconteceu com o Stephen Bonnet, mas dois dias depois, durante a manhã, elas são surpreendidas pela chegada de Roger e Jamie, que conta tudo para elas o que aconteceu, né, foi até chamado aqui da Batalha de Wildest Landing. Eu achei isso aqui muito Game of Thrones, gente, Batalha de Wildest Landing. Só um parênteses aqui. E elas também contam dessa aventura que elas tiveram na praia, né, A Claire conta para o Jamie tudo o que aconteceu, tudo o que ouviu da boca do Stephen Bonnet, e conta também que o Stephen Bonnet contou para ela que o Tenente Wolf estaria indo para River Run dar cabo da Tia Jocasta, né, para conseguir se casar com ela e depois dar cabo dela para ficar com toda herança e com todo o ouro francês. Como que o Tenente Wolf ficou sabendo do ouro francês? O Stephen Bonnet também revela aqui nesse capítulo que eles ficaram sabendo por conta do Dr. Rowling. Gente, eu fiquei chocada quando eu li isso daqui, porque os personagens, eles sempre estão interligados, né, e a DG foi incrível em fazer essa conexão, e foi o Dr. Rowling que ficou sabendo do ouro. Provavelmente em uma das suas visitas, né, a gente fica sabendo isso mais tarde, em uma das suas visitas médicas, ele viu, descobriu o ouro francês, e ele estava ali bebendo numa taverna com o Tenente Wolf, ele já estava, assim, super bêbado, ele falou demais e revelou para o Tenente Wolf sobre o ouro que estava lá escondido em River Run. Então, foi assim que eles ficaram sabendo desse ouro francês. No capítulo seguinte, nós temos Claire e Jamie indo de encontro à Tia Jocasta para ver o que aconteceu, para saber se está tudo bem. Chegando lá, eles ficam de cara com a informação que eles recebem. Lembra que lá na série, o Ulisses, ele mata o Tenente Wolf? Pois então, aqui nos livros também, ele mata o Tenente Wolf, porque o Tenente Wolf tinha ido atrás da Tia Jocasta, e aquele mesmo dilema, né, de agora, para onde o Ulisses vai, porque ele não podia ser pego. Se ele fosse pego, ele seria enforcado, afinal de contas, não importa o motivo, mas ele havia derramado sangue de branco. Isso era um crime de pena de morte, morte por enforcamento. Então, o Ulisses, ele precisava partir o mais rápido possível, assim como na série. Só que aqui, o Jamie, ele entra num dilema. O que ele vai fazer com o corpo do Tenente Wolf, que estava ali, né, gente? Estava largado, ainda não havia sido enterrado, eles ainda não haviam feito nada com o corpo do homem. Jogar no mar não era uma opção, porque o homem, ele era da marinha, né? E no local onde eles estavam ali, não havia uma profundeza necessária para desovar um cadáver. Então, eles ficam na dúvida, né? O que eles vão fazer com esse corpo? Não poderiam enterrar também? Porque os escravos eram supersticiosos, né? Eles poderiam futuramente achar, ou de fato receber, a visita do fantasma do Tenente Wolf. Então, o Jamie tem a bela ideia de colocar o corpo do Tenente Wolf no mausoléu da Tia Jocasta. A Tia Jocasta tinha um mausoléu, segundo a Claire, era totalmente fechado, né? Tinha correntes e tudo mais. A princípio, a Claire julgava que era até um capricho da própria Tia Jocasta, porque ele era todo ali entalhado com rosas jacobitas. Deveria ser lindo, né? E a Tia Jocasta não quer de jeito nenhum que o Jamie abra esse mausoléu. Ela não quer de jeito nenhum, mas o Jamie está, tipo assim, né? Agora é que eu vou abrir mesmo, porque eu preciso saber o que é que tem aqui dentro. E quando o Jamie abre, ele fala para nós que ele vê dois caixões e um corpo no meio, gente. Como se um corpo no meio, né? Um dos caixões era do Hector Cameron, que estava ali, né, enterrado. O outro caixão era da Tia Jocasta, que ela mesma revela para o Jamie. E o corpo que estava ali jogado no meio era do Dr. Rowling. Ela fala aqui que o Hector Cameron deu cabo do homem porque ele viu demais. Então, logicamente, que eles fazem toda a conexão aqui. O que ele teria visto demais poderia ter sido o ouro francês e muito provavelmente foi por isso que ele fez aquele desenho da Flor de Lis lá no caderno dele. Uma referência ao ouro francês. E, gente, o Jamie fica sem possesso, né? Porque a Tia estava escondendo aquilo dele, né? E a Tia Jocasta é cheia de segredos, né? Acho que a gente ainda nem sabe todos eles. A gente ainda nem descobriu todos eles. Mas o plano do Jamie era colocar o corpo do Tenente Wolfe dentro do caixão da Tia Jocasta, já que, por enquanto, ele estava vazio, né? Quando o Jamie abre esse caixão para colocar o corpo do Tenente Wolfe, a Clare fala para nós que o ouro reluziu automaticamente. E estava todo o ouro ali, francês, né? Que, no caso, ficou ali por incumbência do Hector Cameron esconder, né? Se eu não me engano, era um terço do ouro que estava com o Hector Cameron. Então, esse tesouro estava ali dentro, gente. Dentro do caixão da Tia Jocasta. Naquele momento, o Jamie entendeu tudo, né? Entendeu por que a Tia Jocasta não queria que abrissem o caixão dela a todo custo. E ela fala aqui, gente, eu imagino que vocês vão ter essa dúvida também, o Hector Cameron matou o Dr. Rollins numa dessas visitas que ele fez, né? Uma dessas visitas médicas. E no dia seguinte, como ele estava muito mal, o próprio Hector Cameron também faleceu. Então, os dois foram jogados ali dentro no mesmo dia. O Dr. Rollins foi jogado no chão, coitado, né? Mais ou menos quatro anos que isso aconteceu, tá, gente? A Claire fala, sim, que ela sente um pesar por ver aquele colega de profissão que tanto intrigava ela, né? Naquela forma. E o Jamie tem a atitude de levar o Dr. Rollins para ser enterrado em Reed entre amigos. Fecha o mausoléu com o Hector Cameron e o Tenente Wolf enterrados ali dentro, gente. Olha que leitura eletrizante, né? Finalzinho de livro, muitas surpresas nos aguardam, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado da leitura dessa semana. Uma leitura ao mesmo tempo que parecida com os episódios que nós já vimos na série, bastante diferente também, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau! 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 Tchau!